O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte ganhou hoje mais três unidades com capacidade de oferecer 3.600 vagas. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração e também da formatura de 4.500 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. As novas unidades de ensino fazem parte da terceira fase de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. E vão ter capacidade para atender 1.200 alunos cada uma. O investimento para as obras foi de mais de 27 milhões de reais. Atualmente, existem 350 unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em todo o país. São oferecidos cursos de formação inicial e continuada, técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas e programas de pós-graduação. A presidenta Dilma aproveitou a visita ao Rio Grande do Norte para entregar os certificados de conclusão de cursos profissionalizantes a 4.500 alunos do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Desde a criação do Pronatec, em 2011, já são mais de 4 milhões de matrículas do programa, que tem o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Nós queremos que os trabalhadores do nosso país tenham ensino técnico de alto nível. Por quê? Porque o ensino técnico de alto nível dá salário melhor, dá também maior perspectiva para as pessoas que fazem o ensino e para as suas famílias. Esse é um momento especial. O Brasil está fazendo o esforço para não só gerar emprego, mas gerar o melhor emprego possível. E o melhor emprego possível, sabe o que ele faz? Com o Brasil, ele transforma o Brasil numa das economias mais importantes do mundo. Com 18 anos de idade, Augusto recebeu, nesta quarta-feira, o diploma do segundo curso que fez pelo Pronatec. E o jovem já conseguiu o primeiro emprego, numa rede de supermercados. Sempre o primeiro é o mais difícil, já que eu consegui, tive essa oportunidade e o Pronatec deu um grande empurrão na minha carreira profissional. Quem não se qualificar tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E quem estuda e se qualifica tem carreira, tem melhor salário e cada vez vai ter mais oportunidade. A presidenta Dilma também lembrou a aprovação da lei que destina recursos dos royalties do petróleo para a educação. E falou sobre a importância da medida para a execução de programas como o Pronatec. A grande novidade desse ano na educação é o fato de que nós aprovamos o royalty do petróleo e do fundo social para a educação. Porque vai ter de gastar dinheiro com o professor, vai ter de gastar dinheiro com a escola. E aí eu chego numa questão. O curso de vocês é gratuito, né? Para vocês. Para vocês ele é gratuito. Porque o governo federal paga 14 bilhões para os 8 milhões de alunos do Pronatec. O que eu quero dizer é o seguinte. O Estado brasileiro tem de garantir os recursos para o Pronatec continuar. Mais de 360 milhões de reais já estão disponíveis para alimentação e o transporte de alunos de escolas públicas. O valor é referente aos programas nacional de alimentação escolar e de apoio ao transporte. Para conferir o valor específico, os municípios e estados beneficiados devem acessar o site www.fnde.gov.br.